E atenção torcedor, divulgado o quadro de arbitragem para a partida Santa Cruz e Esporte no próximo sábado Jogo no estádio do Arruda às quatro e meia da tarde, somente com a presença da torcida tricolor Isso mesmo, e quem é o árbitro galera? Diego Fernando, ele mesmo, de Surubim Um árbitro que para mim é um mau árbitro, deixa muito a desejar Principalmente em 2020 com sua conduta que prejudicou naquela ocasião Santa Cruz Contra o Salgueiro, em um lance lá de pênalti, ao meu ver E o outro lá de um impedimento, que teve e acabou comprometendo a situação do Santa Cruz E também recentemente a gente precisa lembrar que teve um jogo entre Santa Cruz e Náutico Que ele apitou, e que teve uma bola na mão do jogador do Náutico, aberto Ao meu ver pênalti, claro, mas ele não marcou, não marcou, seguiu o lance e o Santa Cruz também foi prejudicado nessa ocasião Se a gente for lembrar do histórico no Pernambucano, o Santa Cruz foi prejudicado várias vezes nessa competição Contra o Náutico, contra o Porto, contra o Petrolina e contra o Retro Então a gente vê esse levantamento, né galera, dessas situações que o Santa Cruz se prejudicou bastante Poderia já ter classificado, inclusive, a sua vaga com antecedência para as semifinais Mas naquela ocasião a arbitragem prejudicou bastante a equipe tricolor E é isso mesmo galera, Diego Fernando vai estar junto com o Clóvis Amaral Ele que também estava naquela ocasião na partida Santa Cruz e Salgueiro Era o Bandeira, né, que prejudicou a equipe do Santa Cruz E olha aí, Clóvis Amaral, Diego Fernando, Thiago Nascimento, Diego Cavalcante José Washington no VAR e Ricardo Chinaca também Então a gente vê, né, ah Leandro, mas vai ter VAR para a partida Você não se sente mais seguro, não, numa partida assim com o VAR presente Gente, para ser sincero, não Porque teve um pênalti naquela ocasião, recentemente Entre a partida Náutico e Afogados nas quartas de finais E um pênalti inexistente que o auxílio do VAR marcou Ali naquela jogada do Talicinho E isso, ao meu ver, não serve de nada o VAR no Brasil Para algumas coisas Por que, minha gente, eu falo isso com propriedade? Porque muitos jogos, pessoal, o VAR compromete na partida E a gente vê que os lances estão ali, escancarados para qualquer um ver E poder apurar os fatos Mas, mesmo assim, o VAR compromete alguns resultados de alguns jogos E isso me deixa muito indignado com essa situação Porque, para ter uma boa arbitragem, é necessário que Não erre, né, tipo o evidencial com o auxílio do VAR É que não ocasionem grandes erros Que não comprometa a partida Nem para o lado A e nem para o lado B Então, esse é o meu posicionamento Minha opinião a respeito Espero que não tenha interferência, né, nesse clássico Nem até o final do Campeonato Pernambucano Porque prejudicaria, assim, o espetáculo da partida, né Então, vamos aguardar Lembrando que já teve a última parcial do Santa Cruz, tá, galera? Mais de 21 mil torcedores já estão presentes para a partida, né Já compraram o seu ingresso e estarão lá apoiando o Santa Cruz Pois só vai ter torcida única, né Então, quero saber a opinião do torcedor Você gostou desse quadro de arbitragem? Eu seria a favor se fossem árbitros de fora Na minha opinião, seria mais justo Porque aí não teria tendência a prejudicar ninguém, né Seria neutro Já algumas coisas acontecem em Pernambuco Que a gente não consegue entender Mesmo com o auxílio do VAR Então, quero saber a sua opinião, torcedor Deixa o like Você que está chegando agora Se inscreve no canal Dá essa força Apoie nosso projeto aí Estamos quase chegando na meta dos 6.200 inscritos Então, dá essa moral aí Dá essa força, gente Aliás, 6.400 inscritos, né Eu agradeço o apoio de vocês A compreensão de vocês De estar nos ajudando nesse momento Tão importante, né E o clássico vem se aproximando A torcida está bem Bem empolgada para ir para esse jogo E é isso, gente Está aqui o nosso canal Se inscreve aí Dá essa moral Dá essa força, gente Pois a gente vai te agradecer bastante Tá bom, galera? Fica na paz Fica com Deus Um forte abraço E até o nosso próximo encontro Valeu!